Faz chafadão, faz chafadão Virei docinho, bonitinho, sozinho, enrolado no papel Papão de chocolate, e tudo tem sabor de mel Sou bombom de chocolate, para a doce gato e o céu Eu era a caca Caca do mar, coração inteiro, todo carro embotado no dinheiro Meu namorado o dia inteiro, namorado o dia inteiro E quando chego na balada morena, a sonhada canta logo Faz chafadão, faz chafadão Mas é vontade que puxa pra lá, pra cá Eu sou bombom doce, mas é vontade que puxa pra lá, pra cá Faz chafadão, faz chafadão Faz chafadão, mas é vontade que puxa pra lá, pra cá Dá pra dar um beijinho em mim Mas é um tal de chique puxa pra lá, pra cá Eu sou bombom doce, mas é um tal de chique puxa Pra lá, pra cá, dá pra dar um beijinho em mim Lá, 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 lá... Transcrição e Legendas Pedro Negri